A pista de gelo de Elvas abriu para a sua 11ª temporada, na passada sexta-feira, 30 de novembro, numa cerimónia onde o presidente do município, Nuno Mocinha, revelou que nos últimos 10 anos passaram por essa pista mais de 500 mil pessoas. É que durante estas últimas 10 edições, passaram aqui pela pista de gelo mais de 500 mil pessoas. E reparem que eu não me enganei, passaram mais de 500 mil pessoas, não patinaram 500 mil pessoas. Mas como a entrada na pista, para ver a pista, é livre, há muita gente que vem em família, vem ou com os netos ou com os filhos e ficam a assistir. Muitas vezes bebem café ou comem. Música Este local de diversão e confraternização em Elves estará aberto até dia 14 de janeiro de 2019.